Bom dia a você que chega nesta live, Rodovia do Xisto, quilômetro 146. Já vimos aí na imagem a ambulância do SEAT, mais à frente está ali um veículo capotado e já está por aqui os socorristas do SEAT, já socorrendo as vítimas. Que estavam neste veículo. Olha a situação, aqui é um ponto crítico, bem em cima da ponte do rio, se não é o rio Baringuí, agora me fugiu da memória o nome desse rio, é o rio que faz a divisa do limite de Araucária e Curitiba. Aqui já é Curitiba, depois do rio já é Curitiba. Olha a situação em que está este veículo, é um veículo Fiat Uno, aqui uma senhora ao lado do veículo, se eu não me engano essa senhora estava junto com o motorista do veículo, mais lá na frente, lá um outro veículo, um veículo Renault. Olha gente, mais à frente ali já podemos ver ali um outro veículo, um Renault, provavelmente se envolveu no acidente. Está ali com a lateral danificada, o para-choque também, e aqui é a ponte, né? A ponte do rio que faz a divisa de Araucária e Curitiba. Agora me fugiu o nome do rio aí, me ajude aí você que está vendo a live. E aqui está o veículo Fiat, aquela moça que está ao lado, me disse que o marido dela que estava neste veículo. Ele está sendo atendido ali pelos socorristas do Ciate, mas ele saiu andando ali, foi até a ambulância, né? Está lá sentado ali dentro da ambulância, recebendo ali os primeiros atendimentos. Daqui a pouco eu vou tentar falar com o pessoal aí do socorro, né? Para a gente saber qual o estado de saúde destas vítimas e, se possível, como aconteceu, né? O fato é um capotamento em cima da ponte. Aqui não é o rio Barigui, não consegui ainda lembrar o nome deste rio. Se alguém puder me ajudar aqui. É um rio que faz a divisa de Araucária e Curitiba. Está ali o sargento, se não me engano o sargento Alvacir. Se eu consigo conversar com ele para a gente saber o estado de saúde destas vítimas aí. Rodovia do X, do quilômetro 146, limite de Araucária e Curitiba. Do veículo para lá já é Curitiba, né? Vamos ver se o sargento fala com a gente ali. O sargento faz ali uma vistoria deste veículo do combustível derramado, né? Para ver se está tudo ok. Ele sempre nos atende. Provavelmente ele vai nos atender. Ele com certeza já tem aí o estado de saúde das vítimas, né? Olha aqui como ficou a frente do carro. Eu vou virando a câmera aqui para você ver o estado em que se encontra o veículo, né? Exatamente, a colisão aconteceu exatamente em cima da ponte. O trânsito bastante confuso por conta deste acidente. Já forma-se um engavetamento aí, aproximadamente 2KMs, né? A fila de veículos está lá em frente ao portão principal da Petrobras. Mas uma pista está fluindo, né? Devagarinho o trânsito está fluindo, porque uma pista está liberada. Como você pode ver aí, só os motoristas que estão vindo aí, se tem acesso à live, só tem um pouquinho de paciência, né? Que o trânsito está fluindo. Devagar, mas está fluindo. Uma pista está liberada. A pista que dá sentido a Curitiba. Aqui é o limite de Araucária e Curitiba. Exatamente onde está o veículo. É exatamente onde está o veículo. Já começa aí o município de Curitiba. Para você que está chegando aí na live, um acidente envolvendo dois veículos, um veículo Renault e um Fiat, né? Acabou resultando aí em um capotamento, né? Agora, o que a gente percebe no para-choque deste veículo da Fiat, ele provavelmente bateu na mureta em algum lugar aí, e por isso provocou o capotamento, né? Os dois veículos se envolveram aí, provavelmente nessa pista, a pista da direita. Lá mais à frente está o veículo Renault. Com certeza você consegue ver nas imagens aí. Esse aqui eu vi o Fiat já capotado. E mais ali à frente o Renault. Com a lateral ali parcialmente destruída. E olha aqui, a traseira do Fiat, a gente nota que ele deve ter pego em algum lugar, né? E aí com isso acabou provocando aí o capotamento, né? Lá está o pessoal da PRF, está os socorristas do SEAT, socorrendo ali os ocupantes do veículo, duas pessoas que estavam no veículo, mas já estão sendo atendidas lá. Eu vou ficando por aqui com esta live, agradecendo você por acompanhar mais esse trabalho pela Rádio Galéias UFM. E aí